Carinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus amigos aí que estão acabando de ver esse vídeo aí que nos fala um amigo que vocês são do Recife, hoje no dia 25 galera, no dia 25 de 2 de 2024 estou aqui numa campeada, no rancho do nosso amigo Paulo, tá ali ó, nosso amigo Paulo é o Paulo Paulada o nome do rancho é Encontro dos Amigos, cuida inclusive foi eu que coloquei o nome aqui, ele aceitou e... é por isso que tem isso aí, a união Encontro dos Amigos, estamos aqui, nessa mais uma campeada a campeada terminou com sucesso, show de bola e a carne é aqui, aqui não tem negócio de bico seco não é aqui tem carne aqui valendo aqui, tem mais carne por aqui aqui ó, tem mais carne a caixa térmica, tá na mão da caixa térmica de bebida? lá na frente ali, aqui ó, aqui ó pra cá, aqui não tem tempo rir não, aqui não tem tempo rir não, é aqui ó, lotada, lotada de bebida aqui ó bebida, tem aqui ó, tem mais aqui ó, cuida nosso amigo Paulo aqui, aqui é diferenciado no rancho dele aqui ó o rancho encontro os Amigos, aqui é diferenciado, pasto de luxo, de luxo cuida galera, nosso amigo Valto tá aqui também aqui ó, nosso amigo Valto né, nosso amigo Nadinho, Nadinho? nosso amigo Nadinho, aqui é diferenciado, aqui é diferenciado, essa campeada são feitas aqui com toda a equipe aqui, entendeu? tem equipe rastreador, vem antes aqui no pasto, olha aqui o pasto como é que tá vai pra aí, é de luxo, é de luxo, hoje no dia 25 do 2 de 2024, quem tá aqui é papai, cuida! um abraço pra todos aí, um abraço pro meu amigo Logutô, a galera aí de Goiânia, Paraíba, Maceió, Goiânia, tomando de Abotão, Recife, a tomando do sertão, um abraço pra todos aí do Amigos, vocês são do Recife, tchau e um abraço galera, tomo junto, misturado! aí, show de bola!